Fala aí, manos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Patofoli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar um pouquinho de Rainbow Six Siege. Estou aquecendo minha mira porque o Street Beat é uma coisa que está feia para... Nossa, vocês não estão ligados. O Magui está louco. Precisa dar uma treinada, precisa jogar de boa, entendeu? Concentrado. É muito focado aqui realmente no desempenho single player e não tanto na vitória da equipe que eu estou jogando. Então, realmente é testar estratégias, é tentar matar mais, é tentar buscar uns spots novos. E muito spot bacana que a galera ainda não busca no Rainbow Six. E jogando assim é a hora que a gente faz os testes e pode dar muito errado ou pode dar muito certo, ok? Como eu falei, a ideia não é só vencer, a ideia é realmente ter um desempenho excepcional, né? Não é jogar só pelo time, obviamente que eu vou dar cálculo, vou tentar buscar a vitória. Mas mais do que nada é buscar a melhoria do meu desempenho aqui no jogo, a melhoria dos meus tiros. Tentar matar mais, tentar posicionar melhor, tentar morrer menos também é uma coisa muito importante. Então, só vamos. Espero que vocês gostem. E não esqueçam de deixar o seu joinha, porque é muito importante para que a série continue nesse ritmo bem bacana que estamos tendo. Beleza, amores? Enfim, vambora. É só esse cara carregar os ongles. Salvamos o filhão. Beleza, aqui é importante a gente posicionar bem as frosts, certo? Bom, caminhos de rush. Primeiro de tudo, um escudão aqui, que não deixa os caras passarem lateralmente. Bom, mas aqui tem caminhos aqui para passar, né? Mesmo assim, vambora. E a tendência é que o maluco tem que pular, né? Me empenho muito em destruir esses filhos da puta, para eles não pegarem meu tapete, né? Bom, aqui eles não vão rushar. Pô, tem um último drone daquele lá, que foi o que me despistou. Rushifiquei nada, velho. Foi muito burro, velho. Tinha que ter me posicionado e não atirado, tudo bem. Eu não tinha que ter ido para cima, tá ligado? É a frost, mano. Tinha que ter recuado, deitado atrás dele do carpete. Ele não ia me ver, eu matava ele. Mais ou menos, o maluco matou o time inteiro, já. Caralho, o maluco aí mandou bem, mandou bala para caralho. Tem uma direita dele aí, acho que ele não sabe, mano. Minhas traps podiam ajudar o cara agora, né? Embaixo, embaixo. Embaixo de você, acho que tem uma. É de baixo, né? Ou foi de fora? Acho que foi de fora. Não sei, não sei de onde foi esse tiro. Ah, não, foi de cima mesmo. Eita, que bocaço. Vamos embora, os caras têm noção, mano. Bom saber que a gente não vai poder brincar muito nessa partidinha aqui. A pegada aqui vai ter que ser séria. Vamos de ashzinha, show. Tentar um rushzinho, tentar uma boa estraifada. Talvez eu consiga pescar umas skills bem facinhas nesse mapa. Bem facinhas não, né? Porque os caras jogam bem, então de qualquer maneira vai ser bem difícil. Mas acho que vai dar para brincar. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o seu like e só vamos, filhão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Beleza. Está fortificado. Eu podia tentar abrir caminho por lá ou por baixo. Por baixo dá também sem muito trabalho. Infecção em 10 segundos. Só quero fazer o seguinte, ó. 8, 7, 6, 5, 4. Opa, beleza. Desci. Beleza, ninguém aqui. Então foi o seguinte. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Estaciada, dona de flota! Vamos lá e desativa! Está na vaninha. O que é isso? Plantando o cargo. E aí Carregando Último inimigo sobrevivente Desativador pronto e ativado Boa garoto Foi boa jogada hein Foi boa, foi boa demais velho A gente conseguiu se movimentar muito bem, eu tô muito feliz Ele ia virecer Certo, então a gente vai ter que tentar se concentrar mais e tentar pelo menos marotar Talvez marotar funcione nesses caras, porque na última ninguém marotou então eles não estão esperando Talvez funcione, talvez não Vambora, aqui é um ponto maneiro de defender A gente vai tentar separar os choquinhos que eles fizeram Pro cara ter que gastar dois Thatcher O drone já achou Dispositivo posicionado Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Dispositivo ativado Dez segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Dez segundos e contando Arame farpado pronto Manter distância da linha de fogo do S&P Resta um inimigo Boa garoto, beleza Peguei o spot direitinho, mano Concentração aqui foi como? Bolada, tô com a equipe metendo a gameplay do mudinho pra vocês, velho Mas o bagulho tá louco mesmo Como eu falei, eu tô precisando melhorar um pouco o meu desempenho no jogo, né? Tá indo muito além de só jogar pela zoeira, realmente É uma pegada de não estar mais me desempenhando tão bem nas partidas E não tá ficando orgulhoso com o meu resultado Nessa aqui, por exemplo, é uma partida que já deu uma alegrada, né? A gente joga uma partidinha, a gente vê que a gente tem um desempenho um pouco melhor E a gente já vai engatilhando pra depois a gente voltar e jogar uma ranqueada Óbvio que depois, se adaptar da casual pra ranqueada é muito difícil Difícil, né? A gente acaba jogando muito mais agressivo na casual do que na ranqueada Mas quando você vai pisar numa ranqueada É só você ter noção, tipo assim Tem hora que você vai ter que arriscar Tem hora que você tem que jogar safe Mas em ambas as situações sua mira precisa estar bem aquecidinha E a minha está começando a aquecer nessa partida, né? O olho, né? O olho também se adapta, o brilho do monitor Tudo isso conta, mano Eu fiz um vídeo Deve ir pro ar logo menos É que todo o processo de edição dele dá muito trabalho Explicando vários detalhezinhos de como O seu monitor pode influenciar na sua jogatina Então, tipo, em questão de FOB, sabe? Em questão de tudo isso Ô, batatão É em cima daqui ainda Nossa, o maluco acerta uma, hein, velho? Vambora Sua missão é recalizar e desativar uma bomba Vambora 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 Ah, me pegou, velho Caralho, tinha alguma câmera me vendo? Porque todo mundo tava chegando mirado em mim Ai, que merda, né Ah, ele me viu, olha, olha Ai, era aquele cara ali, velho Nossa, tem muito tiro cruzado aí, filhão O cara não entra nessa sala nem fudendo Aí, ó Ih Tem muito tiro cruzado, velho Buraco da parede aí, cuidado Ah, não 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 Mano, como? Como os caras fecharam todos os pontos e perderam, velho Caraca, brother Olha, a sorte é que, porra, não faz isso, né? Os caras pensaram que era a última rodada e que quitaram, mano É caro, então assim, a vitória é garantida Ou não, né? Mas, mano, manou Manou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô desacreditado, velho Tô desacreditado, mano Que deixaram rolar esse 2x2 aqui Eu, honestamente, tinha que fazer Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tava todos os ângulos fechados, mano Caraca, que absurdo Bom, tudo bem Vambora, mais uma rodadinha Pro vídeo ficar mais louco pra vocês E... Caraca, brother Tô bem desacreditado Eu matei quando? Mantei um cara só, né? Deve ser faltado 2, de treinador Outra, outra cara pro jogo Vambora Vamos fortificar essas aqui de trás Que elas são mais chatinhas Essa tia, essa tia, essa tia Essa aqui também Mano, eu tô, eu tô embasbacado ainda Que a gente perdeu essa Foi a rodada impressionante Eu perco os caras lá Agora deve estar, nossa Vocês devem estar muito empolgados Tipo, vamos ganhar uma porra Segurar um time com ímpeto assim É difícil, mano É difícil mesmo Fechar tudo que eu consegui aqui De entrada, né? Vou nem marotar, mano Jogar safizaço nessa Bomba localizada pelos inimigos Minhas belezinhas tóxicas estão prontas Tô de olho nesses vagabundos O ponto violmato é perigoso aqui Fechando city Obvide Incemmento Bingo Filmo Filmo Val Search Cam Filmo Vi Filmo Tigos Infos Filmo 分 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.